Olá, estamos aqui novamente e é um prazer poder dividir contigo um alimento que vai além daquele que você volta a sentir fome. É um alimento que você pode estocar durante muito tempo, horas do seu dia, semanas, anos e quem sabe até a volta do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra contigo, com o profeta Daniel, no capítulo 2, verso 21 e 22, que diz o seguinte. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu queria falar contigo sobre estações e Daniel fala que é ele que tem esse cuidado, ele muda o tempo e as estações. E as estações, elas marcam o período do ano. Eu, particularmente, se eu fosse viver de forma bem egoísta, a estação que eu mais amo está por entrar, que é o outono, onde os dias são mais límpidos, o céu é azul, que a gente fala que é um azul de brigadeiro. Eu, se eu pudesse escolher, uma estação do ano, outono seria a minha estação predileta. Mas o ano não pode ser somente feito de estação. Existe a primavera, o outono, o inverno e o verão. Existe uma palavra um pouquinho enjoada, chamada o sazonalidade, que é o que precisa ter. São períodos da vida em que você planta, em que você colhe. No verão, muita chuva, algumas tragédias. No inverno, frio, tem pessoas que, nesse momento, estão aproveitando o inverno e tem pessoas que estão padecendo com o frio. No verão, também, tem pessoas que estão na praia e outros estão limpando tragédias que fizeram perder, às vezes, a vida de familiares e, até mesmo, os seus bens materiais. E o mais interessante é saber que Deus tem o controle disso tudo. E, assim como a vida, temos estações diferentes. Não pense que a sua vida é diferente das estações do ano. Há dias que você está alegre, está florescendo. Há momentos que você parece que está secando e caindo folha e esperança. Mas há dias, também, de frescor, de dias claros e bonitos. Que você possa entender que Deus revela esse cuidado. Que é Ele que cuida, como diz o profeta Daniel. É Ele que muda o tempo e as estações. Remove situações, coloca situações. Ele é o Senhor de tudo. E, com Ele, habita a luz. Que Deus te abençoe. E, com Ele, habita a luz. 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 O que é isso?